E hoje, 6 de janeiro, como diria o saudoso de maio, é dia de Santo Reis e dia também de desmontar a árvore de Natal. Você veja que coisa impressionante, né? A decoração natalina e com isso as luzes de Natal também vão se despedindo da capital, mesmo com a pandemia. Essas restrições impostas, tudo isso, muita gente seguiu se encantando com a magia natalina no Parque Augusto Franco. Eu estive lá com a minha família que ainda está aqui em Aracaju, nós ficamos encantados. Que coisa mais linda, gente do céu. Um espetáculo inesquecível de luzes e cores. Balança, balança aí. O Natal pode ter passado, mas no Parque Augusto Franco ainda era possível sentir o clima natalino. Tinha gente que queria deixar esse momento registrado no celular, uma forma que Dayana usava para não esquecer a importância da data. Significa para mim que o importante é estar com a família ao meu lado. É muito importante, sabe? Se reunir com a família, fazer uma comemoração, uma ceia de Natal é bem importante para o ano. O espaço repleto de luzes fez Edilane ficar encantada com a decoração. Eu achei que a iluminação do parque está magnífica. Eu passei pela orla e o que me chamou a atenção foi as cores, né? E o trabalho de arte que está incrível, né? O Natal iluminado no Parque Augusto Franco recebeu 7 milhões de pontos de luz, 70 árvores foram decoradas e 8 árvores flutuantes foram colocadas na lagoa. Realmente um espetáculo de encher os olhos. Mas a gente não pode esquecer que estamos numa pandemia e o uso da máscara e o álcool em gel são necessários. Por causa disso, o órgão que cuida da manutenção do parque tomou algumas medidas que ajudam no combate da Covid-19. Os dispositivos de álcool em gel espalhados, a aferição de temperatura na entrada e a fiscalização constante, tanto dos fiscais da Insur, como da Guarda Municipal, para que a gente pudesse manter um ambiente controlado. Um ambiente contemplativo, um ambiente onde as pessoas pudessem realmente ter a esperança do Natal, né? Em função de toda essa pandemia, de todo esse caos que teve com relação à parte de saúde. Então, nosso objetivo principal era passar a mensagem de esperança e dias melhores virão, né? E nada melhor do que iluminar um lugar escuro, né? Então, esse foi o nosso principal objetivo. Com certeza, a iluminação vai deixar saudade. E esse clima de despedida ainda renova os pedidos para o ano que só está apenas começando. Desejo a todos muita saúde, muita paz, que vocês não peguem Covid e se cuidem muito. Principalmente que as pessoas procurem ter paciência, né? E que esperem que a cura vai chegar, né? Mas que tenham paciência, né? Mantenham o espaçamento social e usem as massas. Eu sei que tem muita pessoa que é resistente ainda, né?